Música Foram assinados na tarde de segunda-feira no Palácio Piratini os contratos de concessão de crédito para 20 municípios gaúchos. Serão cerca de 80 milhões de reais financiados por intermédio do BRDE e do Badesu. Nós, a partir dos recursos que nós temos, nós oferecemos aos municípios as possibilidades de financiamento, mas é o município que busca junto ao Badesu o tipo de investimento que ele quer fazer de acordo com as suas necessidades. As linhas de crédito viabilizadas pelo Governo do Estado e pelos programas Badesu Cidades e BRDE Municípios vão financiar projetos de infraestrutura urbana e rural e a aquisição de máquinas e equipamento rodoviário para as localidades beneficiadas. Os dois programas devem beneficiar ao todo cerca de 478 mil pessoas. O prefeito de Ijuí, Valdir Reque, falou sobre a importância do financiamento para a sua região. Nós vamos investir os recursos que estamos contratando junto ao Badesu em obras principalmente no meio rural, fazendo as ligações entre as RS e o BR com as nossas vilas distritais. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo destacou o compromisso do governo com as políticas de regionalização de recursos. Então o BRD e o Badesu fazem a diferença e precisamos cada vez mais estar juntos com aqueles prefeitos de todas as regiões do Rio Grande. O Estado é de todos, o governo trabalha para todos. O governador Eduardo Leite ressaltou que o papel do Estado também é articular regionalmente e dar apoio técnico e financeiro para que as cidades gaúchas se desenvolvam e melhorem a qualidade de vida da sua população. Por isso que é tão importante que a gente possa viabilizar os recursos que ajudem as cidades a se tornarem lugares melhores, que tenham mais qualidade de vida para as pessoas que escolhem lá estar. Essa é uma grande missão a qual nós nos propomos para o nosso mandato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL